Foi o vereador Gustavo Bonafé do PSDB que propôs a audiência na tentativa de colocar em discussão o futuro das bandas marciais e fanfarras de Poços de Caldas. Iniciou numa conversa com um cidadão que, através das redes sociais, entrou em contato comigo. A gente conversando, ele é um dos voluntários que trabalha em uma das bandas da cidade. Começou a levantar uma série de questões pertinentes. Eu falei, vamos chamar uma audiência pública para reunir todos esses atores e a gente consolidar. Entender quais são as demandas, quais são os desafios, que tipo de apoio está precisando, onde a gente pode buscar esses apoios. Então, daí que surgiu a ideia. Com a audiência pública, o objetivo é traçar planos para a manutenção das bandas marciais e fanfarras do município, que quase não recebem investimentos. Aqui na Câmara, muitas ideias foram apresentadas, entre elas, a de buscar apoio com empresas da cidade. A gente tem, por exemplo, a questão dos uniformes, tem a questão de viagens, o transporte que precisa ser feito para participar de premiações, de competições. A gente tem também a questão da manutenção dos instrumentos. Enfim, toda a visibilidade e essa infraestrutura que é necessária. E nada melhor do que os empresários apoiarem e ter sempre uma contrapartida. É um pouco disso que a gente vai tentar explorar para ver qual é o melhor caminho, para depois pleitear isso como um encaminhamento dessa reunião. O Vitor é instrutor e, segundo ele, é preciso dar mais visibilidade para as bandas da cidade. Acho muito importante a audiência hoje para a gente resolver alguma questão da banda. Que a banda é uma tradição que já vem dos colégios maristas, de Poço de Caldas, e vem morrendo essa tradição. Então, a audiência é para a gente ver algumas soluções para as bandas de Poço. Para Ailton Santana, o mestre Buxa, instrutor há mais de 30 anos, a audiência é uma das últimas alternativas para que as bandas não cheguem ao fim. Quantos anos lutando para manter viva essa tradição. E não se trata só de tradição, de história. Trata-se de formação cívica, uma forma de formar cidadãos, e também é um veículo de transformação do adolescente e da criança. O Matheus começou a tocar em bandas há pouco tempo. Para ele, é uma atividade que traz uma série de benefícios. Já fiz bastante amigos na escola também, com a turma lá da escola, pelos instrumentos também, que ajudam. Ajuda a aproximar as pessoas também, no ambiente escolar. Ajuda a aproximar as pessoas também, no ambiente escolar. Ajuda a aproximar as pessoas também, no ambiente escolar. Obrigado.